Munchese, eu vou ter que subir com essa bola de novo, subir de novo com essa bola Nossa, foi atropelado Não fala comigo mais hoje E aí galera, beleza? Aqui é o 8TVC e pessoal pra mais um vídeo rumo ao completo Hoje eu e a grande e pequena Munchese iremos fazer esse mapa chamado de... Toca aqui, bro Termal Nunca mais soltarei Não, 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 fui enganado Fui enganado Dane-se, nunca mais eu soltarei e abra a porta Aqui, eu vou entrar aqui a porta, entra aí Eu entro aqui Então nós temos que atravessar Tem uma tábua aqui, João Como? Como? Como é que, o que? Não sei, tão andando com duas tábuas, né? Minha, cala a boca, essa tábua não passa daqui não Ah, já sei, pra quem, pra quem, pra aqui A tábua não passa dali não Será que a gente tem que escalar? Será que a gente tem que dar a volta, na verdade, aqui, ó? Será que a gente é burro? Eu também acho, que tem uma tábua aqui, ó Ah, mano, tem que botar essa tábua aqui, ó Aquela tábua lá, a gente pega e passa pra cá, entendeu? Ah, é isso mesmo, menina, é isso mesmo Ah, vai brincando Menina é brabo, menina é brabo demais, velho Menina que é, como é o nome dele? Gênio Gênio, gênio Gênio Tem um buraco ali, mas acho que não passa nada Tem um buraco ali, tem um buraco ali, tem um buraco ali, ó Quer deitá-lo pela mesma, puxou até Eu passo por um lado, você puxa pelo outro, vai Você puxa aí Puxa aí Calma, tô indo pro outro lado Dá empurrada aí Mu que? Mu? É isso, eu sou um gênio Passou Eu sou um gênio, menina, agora você não tem que passar Ali Graças a tu, menina, eu que vi o buraco Eu tenho visto também Só que eu não comento Tá bom, vou cá Vou pegar da sua bunda Tira a mão, por favor, tá me atrapalhando o meu desvoltor aqui Vamos, segura aqui, não tá bom Não aguento, tô requebrado Segura aqui, segura aqui Você não vai tentar pular, né? Boa Ele fez exatamente isso Vamos pegar um checkpoint e eu trago você aí junto Valeu, hein, João, vou ficar aqui esperando, hein, bro Não, não, mas eu já tô indo aí Enquanto isso, eu vou ficar lá Esqueceu que eu tenho a habilidade de um macaco Save Peguei o checkpoint Pode vir Ah, deixa eu pular Tô indo O grande mestre, JV Trabalha em equipe, é tudo, galera Nossa, caiu de boca na neve De bunda, né? Quebeu o quadril Nossa senhora Essa água aqui, velho Dá pra deslizar nela? Não, não é, dá sim, dá sim Entra aí nela Ai, ai Pega minha mão, João Mufasa Mufasa Simba 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 Segure, segure Simba, me dê a sua mão Segure Estou segurando Pode soltar Segure Você não tá segurando ainda Peraí, pô Tô segurando, pode soltar Eeeh, Mufasa Eeeh, Mufasa Tá de boa aí, pô Tá de boa aí, pô Tá de boa aí Tá de boa Tá de boa Eu sou Laura José Ninguém sabe Ninguém sabe Eu não consegui fazer Você conseguiu Que inveja Eu sou fenomenal Não, 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 não Melhor ir de primeiro É isso aí Tá aí, eu consegui Eu pego você, vem Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Vem, vem Vem, vem pro colo Vem pro colo Nossa, acidente Cinco ossos quebrados Situação Sem braço Sem perna Sem habilidade Sem nada mesmo Sem nada Me ajuda aqui Consegui Boa, salve Chegamos A gente tem que atravessar aqui A gente continua pra lá Acho que a gente continua pra lá Por que a gente tem que pular Essa aqui é só gelo Eu não sei Vai que muda uma hora É verdade Ué Tá bom Vem pra cá Não é não É sim, eu tenho casa ali Tenho certeza Aqui Ah, é verdade Ali, tem um buraco ali Fala aí, fala aí Era aqui desde o começo A gente é burro mesmo Não, você, você Eu falei Você, você Vou entrar aqui João, você entra na casa Botado, senhores Não tem ninguém Será que você consegue me enfiar Dentro do forno? Bota minha cabeça aí dentro Eu vou botar Frango frito Ah, criança Criança de 9 anos Tomem cuidado Será que eu consigo enfiar Minha cabeça dentro do forno? Frango frito Ai, ai, ai Sei não E aí? E esse vento, meu? Ai Simba Simba não Não vem, não vem Jaira, simba não existe Será que tem que quebrar Essa madeira, amor? Eu não sei Acho que tem que botar alguma coisa Dentro do forno Será que Dá pra puxar o forno? Não dá Não, acho que não Será que dá Botar a mão dentro do forno? Dá Não sei Já tem até minha cabeça Eu acho que esse vento Tem alguma coisa a ver com o mapa Mas cadê tu? João? Simba 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 agora É Por que tá abriu a janela Deu unha ali Ah, já sei, João Eu vou deixar você notar Tá bom Vou tentar Encontrar aí Vou até sair de pé Pra você não ver Não, aí ficou difícil pra mim Meu, pelo amor de Deus É a coisa mais óbvia Em casa de mistério A coisa mais óbvia A prateleira, meu Que merda Que merda Que merda Vambora Peguei de sabo Pegou muito É, não deu não Tá meio flácido Tem caixas Isso aqui é o que? Tocha? Alavanca, alavanca Uh, vamos botar a tocha Lá no fogão Lá Sim Não é no fogo não É um fogão ali pra mim Tá, a gente tem que primeiro Tirar elas daqui Eu consigo, eu consigo É, meu queijo Eu não consigo não Deixa eu ficar com a sua Se você tira essa Obrigada Ah, a gente vai botar fogo Na fogueira Bem igual o meio das caternas E daí vai descongelar A parede de gelo Será que tem contra essa? Muita que for Tô indo Tá indo Caramba Tá indo embora Tô indo meter fogo Na tocha Tô indo embora Tô indo embora Tá, deixa eu ver Aqui Galera, isso aqui tá muito difícil Como que você deveria ter ficado com essa? Eu não, menino Não, sem especiagens Ai, ela apaga João, o vento Ela apaga por causa da janela É isso? É isso Ela apaga por causa do vento da janela E aí? Vai fazer como então? Mu, acho que essa tocha aqui não sai Vou ficar com a sua Tem que fechar a janela Com as caixas Que tem aqui Tô tentando passar ela Debaixo da Da negócio É, não dá Na verdade Eu acho, João Que eu tenho que dar uma paulara Nessa janela E fechar ela Calma aí Tá bom Tô puxando a caixa Acho que é isso mesmo Simba Me ajude Simba está ocupado com outra estratégia Me ajude Você precisa Atirei Gênia Casey Com J Eu sou mesmo, velho Bota fogo ali Não é isqueiro, não? O fogo já está aqui Não, o fogo está atrás de você Vamos lá Vou Vai, meu Casey Agora é as Olimpíadas Meu cabelo, velho Meu cabelo, menino Meu cabelo Ô, moça Eu trouxe essa caixa pra cá Será que vai dar algum problema Porque eu trouxe ela pra cá? Não, acho que não Acho que era só a decoração Será? Meses depois Ah, você pode botar fogo na tocha Tipo Ok, não precisa Mas bota lá Tenta lá botar fogo na tocha Ai, vai me dar nervoso Vai me dar nervoso Se eu não acender a tocha Tá, mas E agora? Tá calmo, menino Calmo, calmo Me sinta, me sinta Ah, tô vendo, tô vendo Boa, boa, boa Nossa Tem até medo de sinta Corra de canhão Você deu um beijo na montanha Bola de canhão Nossa senhora Ih, que isso parece ser divertido, hein Ok Temos aqui umas mecânicas Quando eu vejo mecânica Eu acho divertido Eeey Que isso, tá puxando alguma coisa Eeey Aqueles marus de navio pirata Eeey Eeey João? Fracassei Tô dando pra ir Tá bem, gato Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô olhando as outras curiosidades Que existem Tá, amor Você puxou bem isso aqui Puxou, né Ai eu desci Que que esse negócio aqui Que que esse negócio aqui faz Bum Tô pegando pra mim Ah, joguei esse mapa já, amor Já sei, obviamente O que faz aí Né Eeey Consegui Grande ninja O que vai que eu passo de primeira Ah, agora eu consegui Mooncacer Uma casa secreta Ah, eu vou levar um também Leva Eu acho que é um pra cada um Pega dois Que eu acho que o meu quebrou Tuzano, tá aqui De novo Eu acho que esse negócio Fica preso, né Ih, o meu ficou preso Acabo de falar Tá, o que a gente faz com isso Ah Não sei Nada sei Aquele negócio que você tava lá Era o que Aonde Você tava lá agora É Não lembro Era um negócio lá Oh, Moon Tenho ideia Eu peguei isso aqui Mas será que tem que usar A bola de neve Aonde Pra abrir esse muro Será que a gente pode ir rolando Nessa bola de neve Pra algum lugar Então a gente sobe essa montanha E joga ela Segura o meu pau Ah, isso Vamos Será Você poderia ter segurado A outra forma Acho que não tem como subir Acho que tem que levar ela Pelo outro lado, João Acho que não Vou subir ela aí Acho que não Acho que tem que levar ela Pelo outro lado Eu vi no trailer do mapa É exatamente isso É sério Eu não sei, na verdade Aqui, traz comigo Mas acho que não dá pra subir aí não Eu acho que A gente precisa achar outra maneira Tá, tem esse ferrinho aqui Sabe pra que esse ferrinho Se a gente colocar o negócio aqui Não muda em nada Será? Ou muda alguma coisa A gente sobe ela Pelo negócio de girar Tem mais cara aqui Não Pelo negócio que gira Aquele que você acabou de subir pra mim Eu desço Ah, é Eu desço E Ah, isso Bota aí Ah, velho Fica com o Manifício Tô girando o negócio Que força bruta aqui, velho Que força bruta, menino Tô usando um braço pra girar isso aí Tá, boa Força bruta Precisa ajudar aí ou dá pra descer? Essa bola aqui passa por cima de mim Eu passo por cima dela Passo por cima de mim Passo por cima dela Olha aí agora Fazendo os dois trabalhos Têm que te ajudar Preciso de ajuda, velho Eu tenho um braço forte Não preciso de você Saia da minha bola Larga João, você tem que manuseá-la Assim, ó Ó, habilidade de girar a bola Assim, ó Isso João, pare por... Foi mal Especialista Especialista de bolas Aqui, ó Fica até aqui Porque caso a bola caia fora Eu pego Especialista de bolas Tu acha que Tu segurar essa bola Tu vai junto Ou tu vai segurar ela Vou tomar o todinho Não dá não Não aguento isso, não Tu é gordinho, velho Tá a culpa em mim nos gordinhos aí Meu irmão é proteína, velho Gordinho É proteína Por favor Hum, cheio interessante, munquês e bruxinha Dá licinha Eu irei subir Para puxar o negócio Para você aí Obrigado Bruxinha que é isso Muito obrigada Muito habilidade Para um pequeno monstrinho Ai, a bola passou De cima de mim Oh, meu Deus Monquês Enquanto eu posso subir Me avisa, por favor Ok, você pode subir Ok, você pode subir Eu irei subir Munquês e dragão Menina A bola está caindo Faz devagar Estão indo Meu Deus Vai entrar lá E lá veio A munquês Bom, galera Agora a gente tem que jogar essa bola De neve gigante Nossa, meu dedo está doendo É, munquês Me ajuda aqui, por favor Vamos Vamos nessa Por favor Munquês, está indo para o lado contrário Com a bola, por favor Eu estou girando com a bola, meu Calma aí Aí puxa assim, ó Isto Isto Pula em cima e puxa Isto Vou ficar lá embaixo para ver Ok, eu vou agarrada nela, tá? Não vai dar Ela tem que ficar rápida Não pode ter peso nela Munquês, eu vou ter que subir Com essa bola de novo Subir de novo com essa bola Nossa, foi atropelada Não fala comigo mais hoje Ficou com inveja, né? Chegamos nessa vila O que é que tem nessa vila aqui de merda? Um grande nada A gente sai daquela porta A gente sai daquela porta Uma britadeira? Mentira Verdade Eu vou me agarrar nela Liga ela que eu vou me agarrar Como? Eu não sei como liga isso aqui Um botão, tem um botão vermelho ali, ó Tá, um botão vermelho Mas eu acho que é para a escada Alguma coisa, tipo Eu vou ligar essa merda E eu vou me agarrar A gente precisa ver isso aqui primeiro Menina, achei onde é que liga Pera aí Cara, você vai ligar ela? Vou, vou ligar Como? Meu Deus Alô, britadeira? Tem algo tapando a porta da britadeira, João Alô, tapando o quê? Tem algo tapando a porta da britadeira A gente tem que explorar isso aqui primeiro Porque tem que ver o que fazer Que eu não sei não Olha, ele encontrou o cabo azul e o amarelo E agora? Liga onde? Achei um cabo vermelho Aí, já achamos todos os cabos, se possível Ah, achei, João Traz o cabo azul e o amarelo para cá Para cá? Para cá, beleza Tô indo aí, para cá Para cá onde, mulher? Em cima, rapaz Obrigado Traz para cá Beleza Traz para cá, traz para cá Amor, mas a ponte está fechada Tem que abrir essa ponte Não, não precisa, amor Tá, então pega aqui o cabo Vou pegar Calma aí Como é que eu baixo essa ponte aqui? Pronto, liguei o vermelho Falta o verde, o amarelo e o azul Tá, mas eu tenho que abrir essa ponte aqui Achei o verde Tá, boa Aqui, amor Não precisa não Olha aqui onde eu tô Olha aqui onde eu tô Não, eu consegui levantar para você aqui Mas sozinho Precisaria da ponte Me dê Me dê, Var Me dê Espera aí Eu vou te pegar doido Simba Passe para cá Tome aqui Mufasa Timão, quer dizer E pumba Solta Não, você solta o timão Me dá o resto aí Ah, o que ele está ali em cima Não sei conseguir pegar ele Ali em cima de onde? Dessa caixote roxa Pega isso aqui Vou averiguar Você não me deu Não, eu pensei que você tivesse pego Você não me deu Pega isso aí Calma, meu menino Não é para de mexer aí Tô calmo, tô calmo Tô parado, tô nem mexendo Tô nem mexendo Peguei Tava nem mexendo Põe em cima do caixote vermelho Vê lá Tá bom, eu vou lá Eu tenho uma ideia É Tá, eu posso usar isso aqui Pra Subir no caixote vermelho Deixa eu ver aqui Enquanto isso eu vou conectando aqui Ê Foi? Ê Subi Boa Tô indo pra aí Vem que embora Nossa, eu usei a caixa Nossa, meu Deus Você vê aqui o negócio que eu tô fazendo Você vai pensar Meu Deus, vai explodir Eu acho que vai mesmo Deixa eu chegar aí Tô chegando aí Vem que embora Caraca, é uma sala? Aqui, beleza Bota aí Calma que eu tô cavalgando no cabo Que? Aí, foi Aquele ali Foi E o último Encaixa Encaixa Pula, menino Foi Será que você Múmú, peraí Eu fiquei preso Será que ela vive? Eu fiquei preso Será que ela vive? João Ela vive E o que a gente faz com ela Segura nela Vambora Segura nela pra quê? Pra nada Vamos segurar Ia Era isso que eu queria Obrigado Vamos jogar Será que dá pra jogar? Será que ela tá fazendo um buraco mesmo? Será que ela tá fazendo um buraco? Acho que não Dá uma olhada aí Mas por que a gente ia ligar um negócio pra não fazer um buraco? É, não ia fazer nada Será que ele liberou alguma sala? Ia Tá liberando Tá fazendo sim Não tá fazendo não Não sei se tá Ou ilusão de ótica Deixa eu me afastar Ia Ia Eu não sei galera Tá afundando Tá afundando Ia Eu não tava afundando Ia Tá afundando Tá afundando Tá afundando Ia Cala a boca Eu acho que não tá não Tá sim, tá sim Tá sim Tá não, tá não Tá não, João Isso é ilusão de ótica ou bobo Eu não sei se é ilusão de ótica É ilusão de ótica ou bobo Vambora Tá aí agora Agora eu subo daqui Tem outra sala lá? Tem outra sala Mas aquela sala tem uma caixa que eu não consigo abrir Vai lá Uma caixa? É Tá, vou lá Que caixa? Não sei, tem uma caixa na porta Que não deixa eu abrir Tá, me empurra aí Tá dando certo Tá dando certo não, João Tá dando sim Tá não Tá dando Aonde, menino? Tá a mesma coisa Subindo pelas paredes, meu Caraca Tô levando cabeçada na... Vai, amor Vai dar certo Ah, entendi A gente vai pro outro lado pra entrar aqui agora Calma, calma, calma Calma, calma Ah, cara Tem outra coisa Ah Pera aí, eu acho que eu fui merda aqui É, tá vendo? Morri Vai precisar, acho que do bloco de ouro que tem aí Ah, aquele mina ali? Tô vendo Isso, aquele bloco de ouro A gente vai precisar colocar ele em algum lugar Não sei onde Ah, bota no carrinho E subir ele Por que a gente vai precisar quebrar uma parede com ele? Ai, você quebrou ali Que legal, boa Desceu Quebrei Você desceu aquela rampa Tava pendurada ali, na verdade Você não viu Boa, boa, boa Aí eu vi Só não vi você caindo A gente vai precisar dele pra quebrar o vidro, vem Só um? Só um É um na esquerda, tá? Não perde, não Tô confiando em você Caraca, o sobrepeso Sobe, menino Sobe logo, também Dá na tua cara que eu já ouro Na esquerda Esquerda é o contrário da mão que tu escreve Porque tem que explicar bem, galera Olha Esquerda Por que você tá indo pra direita, mano? Você tá fazendo propósito? Mu, eu vou perguntar de novo Você fez propósito? Mu case, me responde Você fez propósito? Não é possível, galera Eu tenho 20 anos Não sabe escrever direito Como a pessoa da gente tem carteira, velho? Mu case? Mu case? Você não tá me respondendo por quê? Pra ter nem telefone, né? Eu não sei, galera Tô falando sozinho agora Bom, galera Como tá eu sozinho aqui Eu e eu Eu vou fazer o trabalho Que deve ser feito nesse vídeo Que é quebrar esse vidro Enquanto a mu case Por algum motivo Sumiu E me deixou sozinho nessa cal Enquanto eu faço Eu vou terminar o mapa sozinho também Pra não ver Não Aqui tá sumindo Liberou um buraco ali A internet dela caiu Eu vou terminar o mapa sozinho Trouxa Meu Deus Tinha isso aqui na porta Nossa Nunca que ia abrir isso aqui Pensei que ia abrir Mas nunca que ia abrir Bom, galera Terminamos o mapa Vamos terminar o mapa sozinho Aproveitar Porque eles não vão ver nada Mandei cair Só tem duas internetas em casa, velho Mentira, não tem nenhuma Cadê? Ali está o minério Tô indo lá pegar Cheguei! Cheiro de ouro Será que é o fim do mapa, galera? Estarei eu no fim? Estarei eu? Cheguei eu aqui? Ou tem mais coisa? Meu Deus Tem muito mais coisa Cadê a Mooncase? O que é isso, velho? Um vulcão? Ele assopra Tá Ele faz eu voar Beleza É, eu vou ter que usar isso aqui Junto com a Mooncase Bom, pessoal Voltamos Depois de eu abrir a britadeira Chegamos nessa parte, Mooncase Que eu acho que a gente tem que colocar Algumas pedras pra poder voar mais alto Entendeu? Acho que não, hein Acho que não, hein Acho que não, hein Tem uma pedra aqui Eu tirei a praia daqui Não preciso, não preciso Não preciso, não preciso Verdade, precisa não Opa, abraço Simba Simba o quê? Simba Tá bom, Mufasa Ai, peguei De nada Não fiz nada, na verdade Vamos embora Eita, o que é isso? Acho que tem que pegar aquela pedra Esse negócio cai? Acho que sim Cuidado Tomara que eu não Tomara que eu consigo chegar lá Parece um cocôzinho de vaca Cadê a pedra? Aqui Como que você volta? Não tem como voltar isso aí Tem, tem, tem Vou você Não tem como Isso aqui não cai Mas mexe Mexe que é uma beleza Ah, então tá de boa Calma aí Calma Aqui vou eu, hein Gato Vem, Mimim Boa Vai lá Solta Galera, eu nunca rezei tanto Em pouco tempo Galera, eu nunca rezei Eu nunca fiz tantas orações Em poucos minutos Eu sou uma deusa Meu Deus, velho Olha só A pedra Acho que não sobrou Nenhum ser celestial Que eu não tinha rezado agora Deve ter ficado mole, hein, João Eu? Nossa Senhora Tá, achei que a gente coloca essa pedra aqui Pra dar mais pressão Na outro buraco, lá Daí a gente vai pra cá Hum, é verdade, hein Tá brabo, hein Processo Ai Quase subi Foi igual um pedaço de merda, você viu? Quase subi, quase subi Eu cheguei Agora, hein Você tá preparado ao infinito E além Não subi direito Você conseguiu? Óbvio 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 Já viu alguém Mais pacureira do Rumo ao Falflet Do que eu? Você também não jogou com muitas pessoas, né? É verdade Tá aqui de outro lado, já Ih, brother Ih, a gente precisa pegar outro com uma pedra lá Ok Eu farei O necessário Pra poder Eu acho que você caiu aí Cai? Ou será que é apenas uma questão de perspectiva? Não, peraí, peraí Pode subir agora O que? Simba Meu amigo Você não me largou Você me abandonou Ela vem subir Meu amigo O que foi isso, velho? Eu fui chutado dali Ih, não, eu nem fiz nada Não fiz nada, né? Ah Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Ai, meu Por que eu tô com medo desse bloco? Eu fiz um pulo tão quase perfeito Não sei te dizer Talvez eu jamais saiba Vai, pulinho Ok Consegui Não, caí Vai É com você, meu Ó Eu vou explicar Você tem que precisar de duas pessoas aí, entendeu? Preciso não, velho Sou sozinha Passei Passou mesmo? Tem uma pedra aí Puxa ela aí Eu já tô indo subir de novo Porque eu acho que vai dar a média pra você Daí eu tô aqui já Tem mesmo Peraí que eu vou pegar Dá pra você que eu me refarei com essa pedra Ao infinito E além? Esperei um momento Pega a pedra Pegou? E aí? E aí? Vou colocar no outro buraco Não sei Vou botar nesse buraco aqui Tem um buraco aleatório aí, né? Botei nesse aqui Vê se deu Tá, eu tô com ideia Fica aí Vem pra cá, vem pra cá Na verdade Deixa a pedra aí E fica aqui Acho que eu sei o que tem que fazer Eu tapo esse buraco Toda pressão vai pra um lugar só agora Que vai ajudar a gente passar de fato Menino, caí direto num buraco void Cuidado, tem um buraco no void Deixa eu mostrar aqui Eu deixei daquela janela ali, ó Eu caí Eu caí já desse buraco também Nossa, é aqui, mo Já viu, né? Você conseguiu? Ih, peguei Você conseguiu? Oh, eu passei Eu passei Não, eu passei muito longe Que deu o tecido Mão Tudo bem? Tá tão difícil pra mim É, João Porque você não tem as habilidades De uma mobiga Eu vou fazer uma estratégia aqui Ok Oi, irmão Vai ter que ser nesse nível mesmo Ah, não quero taço não, velho Eu quero passar de primeiro Eu vou passar de primeiro, Danice Ficou Vou te mostrar como é que você faz Observa Por favor Você tem que preparar Apontar E fogo E fogo Vamos Não, então Por que eu não consigo? É, Jota Você não tem as habilidades necessárias Por que? Tem umas pedras aqui no caminho, viu? Tá bom Porque eu não consigo Pega um checkpoint aí pra mim Deixa eu pegar Vou pegar Pode deixar Vou pegar Aqui Aqui deve ser Ih, João Acho que você vai ter que passar, hein Pra uma aventura legal Checkpoint Ah, não Obrigado Boa Aventura legal Me aguarde Uma aventura legal, hein Tô aqui Oh, não Aventura legal Já tô vendo, já É E essa corda aqui É pra puxar o carrinho Ah, é? Acho que é Tipo, bota aqui no carrinho É atrás Talvez do outro lado É atrás É atrás Calma Eu imaginei que você soubesse Calma Tá Isso Agora puxarei o carrinho E a porta não abre Você quer desse lado mesmo? Eu acho que é em algum lugar Vem pra esse lado daqui Eu vou entrar no carrinho Por que que você entra e eu puxo? Porque você é a mais forte aqui Eu sou a mais habilidosa daqui É, então Eu sou a habilidosa aí Puxa e cai em um buraco Vai puxando Puxa, puxa, puxa Até cai em um buraco Então tá bom Tem que ir pelo meio Pelo meio Pelo meio Pelo meio Pelo meio Ai meu Deus E agora? Pera, você caiu já? Solta Não, espera aí Tchau, João Caminha aqui Tá brincando comigo Trouxa Tá brincando comigo Caminha aí Trouxa Não, não é real isso não Ô, Môn Era aí mesmo? É aqui mesmo Pera aí Tô indo com dificuldade Mão, que é isso? Vem, gato Pega na minha mão Eu tenho que pegar mais embaixo na corda Porque eu acho Quanto mais embaixo Mais chance eu tenho de sobreviver Vem, assim, bora Eu não sei se que é um que Ele não vai me acertar quando eu pegar Vá, eu lhe seguro Vá, vem Olha, eu falei o que, rapaz? Nunca Nunca seguro, meu Tô com medo Eu tenho um filho Eu tenho que jogar ele pra cima Nossa senhora Meu sonho Vem como mais ele volta Esse gelo aí, João Cuidado pra escorregar Parece que eu escorrego de gelo, rapaz Aqui eu Quinze anos escorregando Quase É, amigo Isso é brincadeira, não Estamos em picos gelados Não é não, é? É uma raiz? Não Você sabe que não dá Eu e tudo e eu Você sabe que não dá Eu e tudo e eu Vai, 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 vai Pega Vai, vai, vai Segura, segura, segura Vai, João Segura, homem Segura, meu Isso, isso Isso Ok, eu vou me lançar, hein Eu vou me lançar e em seguida você vai Vai No próximo jogo agora Não vai Se joga agora No próximo, hein Agora, hein Se joga Nossa, eu fico questão de ficar troncha pra ela morrer, mas Amiga Final do mapa, galera Completamos Será que completamos? Abra essa porta aí Fugimos Ouro Final do mapa Ai, ai A gente tem um que Tem um que Abre Ouro, ouro, ouro Ciga aí, ciga aí Deixa eu entrar A porta aí É ouro, ouro, ouro Ouro Olha pra cima Mas galera, espero que tenham gostado Me gostou Like aí embaixo Que é muito bom no canal Canal, porque vocês ainda não gostam desse vídeo Valeu, beijos e até Mare Spur